Música 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 A ver donde está el grito de las mujeres Música 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 A ver ah vamos a ver a los galleros Música 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 Aí lá, aí se viu, aí os paisanos, os que andam pisteando os saluzinhos da abuela. Hombre, a vida é uma e tem que viver, e tem que desfrutar, porque a vida é uma hermosa vida que Deus nos deu. Assim que tem que viver e desfrutar. Vamos a echar um barrigo mais com muito carinho para todos vocês. Se chama... Eu te farei volar. Dizem, dois, três... Um... Boa! 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 Dizem, dois, três... Boa! 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 Mas é um netinho de pequeno, com elas são movas que vem do que eu voltar, Se tiver um sorriso, eu tenho um lugar Por todos os recordes da igreja A mim as estrelas da querida Sentada em uma silla de uma pernilidade Prava-se no castellar, por não terminar Porque serás minha reina por terminar Uma silla, uma lua em uma silla De uma pernilidade de uma pernilidade Mira que estou louco por gozar E esse tipo de poesia Mierda, Mierda, Mierda Mierda, Mierda Mierda, Mierda Mierda, Mierda Melda, Mierda, Mierda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL